Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 12 de maio, do Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender, agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Não sois capazes de compreender o que eu tenho a vos dizer. E eu tenho muito a vos dizer. Esta palavra de Jesus nos coloca diante da realidade do mistério, sempre presente na nossa vida e na nossa história. Embora o ser humano, por causa da sua inteligência e do seu progresso, cada vez mais pensa adquirir conhecimento, portanto, pensa estar cada vez mais próximo da verdade, Lá no fundo, o ser humano, tanto quanto se aproxima do conhecimento, tanto menos se aproxima da verdade, pelo próprio conhecimento, somente por isso. Não é o conhecimento, não é a inteligência do ser humano que lhe dá a capacidade de desvendar o mistério. O ser humano só se aproxima do mistério e só verdadeiramente aprende mais dele quando toma consciência de que é mistério, de que não é capaz de conhecê-lo. Nesse sentido, quanto mais consciência a gente tem da nossa ignorância, tanto mais nós estamos próximos da verdade. Aliás, já dizia o sábio antigo filósofo Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais a gente aprende, mais consciência da ignorância nós temos. É um absurdo pensar que alguém vai inchando e crescendo com aquilo que conhece, com aquilo que aprende. Mas é muito fácil de perceber a sabedoria que cresce naquela pessoa que quanto mais estuda e quanto mais aprende, tanto mais diz nós não sabemos nada. Isso não é poesia, isso é realidade. O mistério é maior do que nós. E não é questão de nós não sabermos porque ignoramos. Nós não sabemos porque somos incapazes. Porque o mistério não cabe na nossa cabeça. Então, nós verdadeiramente temos muita coisa a ouvir, mas não somos capazes de ouvir. Não somos capazes de compreender. E Jesus então vem com uma promessa. Quando vier o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, Ele vos conduzirá à plena verdade. O que significa isso? Que o Espírito Santo que Jesus enviou nos dá pleno conhecimento, amplia nossa capacidade, nos faz sermos capazes de compreender tudo. Não, não acho que Jesus tivesse essa intenção. Ele diz, o Espírito vos conduzirá à plena verdade. A plena verdade é Deus. E o Espírito nos conduz na direção dEle. O que não significa que nós o apreendemos. Que Ele se torna propriedade nossa. Que Ele passa a ser objeto do nosso conhecimento. Que a gente passa a entendê-lo. A realidade, Deus, o grande mistério. E o mistério da nossa existência, porque é próprio da sabedoria desse Deus eterno e todo poderoso que criou as coisas, não é acessível para nós. Nós somos criaturas. E é nisso que reside exatamente a nossa raiz do pecado. Desde o início, na Bíblia, o homem pecou, porque, pela voz da sedução do tentador, acreditou que poderia ser igual a Deus. o que significa não ter Deus, ser o próprio Deus. Na raiz do nosso pecado está sempre esta atitude de orgulho, esta atitude de vaidade, de não se aceitar como criatura. Por isso, a humildade não é propriamente uma fraqueza, mas é uma virtude que consiste em viver conforme a verdade. A palavra sugere humus, terra. Não é que a gente se diminua. A gente reconhece o que a gente é. Se a gente põe isso em comparação com a carta de São Paulo aos Filipenses, lá é diferente. Tem de vós os mesmos sentimentos que teve Cristo Jesus. Ele não fez do ser igual a Deus algo a que se apegar, mas ele se esvaziou de si mesmo, tomando a condição humana. E tendo sido encontrado nesta condição de servo, ainda fez-se obediente até a morte e morte de cruz. Esta humilhação, nós chamamos em teologia, esta quenosis, em grego se diz assim, humilhação, esse rebaixamento de Jesus. Para ele é um rebaixamento. Para nós é o reconhecimento da verdade. Por isso, o princípio do caminho da verdade passa pela humildade. E a promessa de Jesus para os discípulos e para nós é de caminharmos na direção da verdade, conduzidos pelo Espírito da verdade que ele nos prometeu. Não são apenas palavras bonitas. São, na verdade, um modo, um estilo de existir e de viver esta vida. Somos convidados a isso. Qual é o nosso estilo de vida? Qual é o nosso modo de proceder? Agimos como quem acha que adquiriu bastante, possui as coisas, conhece, sabe mais do que os outros em relação a Deus, de quem está pertinho dele? ou sabemos tomar o nosso lugar para que ele nos estenda a mão e nos conduza à plena verdade. Rezemos. Amém. Amém. Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.